Bom, a partir de agora, nós vamos falar sobre meio ambiente, grupo de pessoas, grupo de instituições se reúnem e se unem para lançamento de uma ecobarreira no rio Meia Ponte. E para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, lembrando que o conteúdo, a partir de agora, está atrelado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Nós estamos falando do ODS-14. O ODS-14 é a proteção na vida na água. Vamos proteger a vida na água. ODS, o selo aparecendo aqui, aparecendo aqui para você já, para você que está acompanhando a imagem. O selo 14 é um dos 17 Objetivos da Agenda 2030 e ele vai pautar e organizar o nosso próximo tema aqui na nossa programação. E com cerca de uma tonelada de resíduos sólidos chegando às suas águas diariamente, segundo dados da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás, a CEMAD, O Rio Meia Ponte agoniza com o lixo, principalmente no período chuvoso. Preocupados com esta realidade, o professor e ambientalista Márcio Manuel Ferreira idealizou o projeto Uma Ecobarreira, com o objetivo principal de remover todo o resíduo flutuante e doar 100% do que foi recolhido para as cooperativas de recicladores. E para falar sobre esse tema, nós vamos receber a partir de agora o Denis Freita, jornalista aqui do Sistema Sagres, e o professor Márcio Manuel, professor e ambientalista. Primeiro, seja muito bem-vindo, professor Márcio. Muito obrigado, muito obrigado por você, muito obrigado, Sagres, convite. Obrigado também a você, Denis. Seja muito bem-vindo. Opa, boa tarde, Bonesio Sustentulo, boa tarde, professor. É um prazer. Obrigado, querido. Bom, professor, queria que o senhor explicasse, antes da gente falar sobre o evento que foi realizado ontem, aqui em Goiânia, na região metropolitana, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa ideia, como é que o senhor organizou essa ideia, como é que ela pode ser uma solução com relação à quantidade de resíduos sólidos que a gente encontra dentro dos nossos rios, principalmente aqui na região metropolitana da capital. O tóndolo, essa ideia, ela surge há mais ou menos uns 10 anos, a partir do momento que eu vi algumas ecobarreiras na Baía da Guanabara, e elas lá deram certo, deram super certo, e a partir daí eu fiquei alimentando isso já em preados de 2000, né, dos anos 90 para 2000, então tem mais de uma década, e eu vi que deu certo, eu fiquei alimentando e pensando na probabilidade de trazer isso para Goiás, e a questão do meia-ponte, a escolha do meia-ponte, é exatamente pelo fato de eu moro no Novo Mundo, eu moro a menos de 2 quilômetros do ponto que nós instalamos a Eco Barreira, eu, quando eu era menino, eu pescava no meia-ponte, o meia-ponte faz parte da minha adolescência, faz parte da minha juventude, e esse que está tentando passar aí de óculos escuros sou eu, eu o primeiro aí de camisa verde. Então, eu ao longo desse tempo, eu comecei a ficar indignado com a maneira em que o meia-ponte era tratado, tanto por governos do município, do estado, e pela população também, porque, infelizmente, as pessoas acham que o grande, ou os grandes culpados são os governos estadual e municipal, e eles acabam não fazendo a sua parte, então a população tem que fazer a sua parte. Diante disso, começou a alimentar, então, em mim uma esperança de tornar realidade isso aí em rios goianos, e eu escolhi a bacia do meia-ponte, exatamente por estar perto aqui de mim, é um rio que nós temos um grande respeito por ele, ele que nasce lá em Itaú Sul, e após deslocar 472 quilômetros de água no Paranaíba, só que não tem nenhum tipo de respeito. E apesar de não ter nenhum tipo de respeito, parte da sua água vai para o abastecimento de Goiânia, porque o abastecimento de água de Goiânia, ou é pelo sistema de aporte, ou pelo sistema jovem. Pois bem, então, eu fui convidado a entrar na E-ALCAT, que é uma eco-ecologia, que é uma academia ecológica de lintas de Goiás, E-ALCAT, e dentro da E-ALCAT, esse sonho começou a tornar-se realidade a partir do momento que eu dividi com o pessoal da E-ALCAT o meu sonho. E aí passamos a ter uma ajuda de instituições, de empresas e de pessoas. No momento ideal, quando eu puder agradecer aqui quem nos ajudou, eu farei isso. Então, no projeto eu coloquei, precisamos de 50 galões, de 50 litros. Esses galões, então, nos foram dados. Aí o batalhão ambiental da PM não nos deu a rede de pesca. Poderia ser feito também com aquela rede que protege sacada de prédio. Poderia ser feito com aquela também. Mas aí, como ficava caro, o batalhão nos deu essa rede de pesca e aí nós fechamos esses 50 galões que passou a cidade do que vocês estão vendo aí. E, professor Márcio, antes até de eu passar a pergunta para o Denis, nós estamos acompanhando a imagem. Você falou de 50 galões. Isso dá mais ou menos quantos metros, né? Quantos metros de uma margem à outra do rio Meia-Ponte? É porque essa ponte, antes de eu responder diretamente a sua pergunta, essa ponte aí é aquela que liga ali a região do Jardim Novo Mundo àquela pulsagem que tem do outro lado para a Colônia de Santa Marta, para a Vila de Alvoa, para a Céu de Tocaneiro. Então, seria um em torno de mais em torno aí dos 50 metros. Quantos quantos metros que acabou cortando? Deve dar em torno de 40 metros. É muita coisa. A gente vê pela imagem assim, ela, né, a quantidade de 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 barris aí que vocês conseguiram e desenvolveram pela imagem, dá para ver que é é muita coisa mesmo. Denis, pode fazer sua pergunta. Exatamente. Professor, no sucesso desse primeiro projeto, tem relação em outros pontos? Você já chegou a pensar em quais pontos por receber? esse projeto é um projeto que eu chamo de projeto piloto, que eu chamo de trião, é uma é a primeira científica que está apresentada. Eu acredito até que outras coisas estão falhando. Não, nós estamos acompanhando, sim, professor. Então, eu acredito que outras barreiras serão feitas, talvez nem por mim, talvez nem pela minha equipe da Elcate, nem pela equipe dos guardiões do Meia Ponte. Eu penso que outras pessoas verão e irão fazer. Eu imagino. O nosso próximo projeto agora de lançamento é no João Leite. Então, a tendência é que façamos isso ao longo dos 89 afluentes do Meia Ponte a partir de Goiânia, porque quando o Meia Ponte nasce lá em Itaú-Sul, lá a mil metros de altitude, de lá até mais ou menos uns 200 quilômetros, eles não pegam muita sujeira. Ele começa a pegar muita sujeira quando vai chegando perto da capital. Aí que vai pegando. Então, aonde nasce, nós chamamos de montante, lá na região de Itaú-Sul, e aonde o Meia Ponte deságua no Paranaí, nós chamamos de juzante. Então, eu penso que de Goiânia para a juzante é que nós vamos estar lá mais no Meia Ponte, em outros pontos, podemos também no João Leite, como eu disse, que é o próximo projeto, e também no Capipuba, no Cascavel, no Corrego Palmito, no Corrego Água Branca, só que eles estão infinitamente, alguns desses com apenas cinco a dez talões já seriam suficientes. O que é nossa preocupação? A preocupação que eu tenho é que como a área pública está forte, chácara que passou na imagem, pelo menos a nossa preocupação é que à noite não se planta para lá ou para a rede ou para os nossos galões. Gente, lá nós não temos fase de segurança, nós não temos nenhum tipo de segurança. Pode, após essas paralisações, faz parte do nosso projeto abrir para visitação de escolas públicas e de escolas particulares. elas vão agir e eles vão visitar essa área. Outro detalhe, ontem eu vou ter algumas árvores nativas e lá nas marcas, tanto as partes do projeto. E a outra preocupação é que do lado de lá onde nós estamos construindo um conto fechado e a mata ciliar o que que é mata ciliar? Os cílios protegem os olhos e a mata ciliar protege os rios. E lado de lá não custa um condomínio fechado. Isso nos concursos, viu? Nos autôndromos, nítulos. Entendi. Professor, a gente teve um corte agora nessa reta final da sua fala, na hora que você estava falando sobre as matas ciliares. Ah, tá. Então, se protegem os olhos, os cílios protegem os olhos. Daí o nome mata ciliar. Só estou explicando por que se chama mata ciliar. Os cílios protegem os olhos e a mata ciliar protege os rios. E pela lei, deveria deixar pelo menos 50 metros de área verde, de mata nativa, de mata natural, lado direito e lado esquerdo. E isso não está acontecendo ao longo do Meaponte. Professor, dentro do objetivo, dentro do trabalho de vocês, quais são os próximos passos com relação à barreira? A quantidade de material que vocês estão pensando e estimando coletar e quais são os impactos que a gente já vai poder observar com relação a essa primeira barreira? Felizmente, ali ao lado, a 200 metros, já está a cooperativa que vai recolher o lixo lá todos os dias. Essa pergunta pode ser dividida em dois momentos. Com o período chuvoso, que vai de novembro abril, nós teremos muito mais lixo para ser recolhido, muito mais resíduos para ser lixo. Período de estiagem, período de estiagem que vai aí do mês de junho até setembro, vamos recolher bem menos lixo. Então, eu acredito que nos dias áureos, nos dias de muita chuva, de maior quantidade de chuva em que o nível do rio, a lâmina d'água do rio vai subir, nós estamos fazendo uma previsão aí de mais de 300 quilos dia, isso aí de todo o material, porque o material pesado, o material molhado, ele pesa muito, então, vai ter um, é claro que depois que secar esse número cai bastante, mas imagina que entrou de 300 quilos por dia, hoje eu já entrei em contato lá com a cooperativa, eles vão deixar para olhar lá por volta das 17h30 para pegar durante todo o período de tempo, até aí o final do carpússco no vespertino náutico, ou seja, enquanto tiver sol, eles vão deixar e vão deixar para pegar já quase ali próximo às 18h. Denis? Oi, então professor, na última resposta, você citou que vai ter visitações no certo período, acredito que seja para conscientização de pessoas da importância da barreira, me explica como fazê-las entender por que a barreira é importante e como o impacto do lixo nos rios é prejudicial para nós, nós? É, eu não entendi, eu vi a prejudição como fazendeiro, qual o impacto do lixo no rio é prejudicial para a gente? Ah, tá, ontem lá por ocasião do lançamento da Eco Barreira, nós distribuímos lá alguns panfletos para algumas comunidades, porque por ocasião do lançamento nós convidamos algumas lideranças de bairros, pessoas ligadas ao meio ambiente e como também, além da TV Sagres, teve lá outros canais de televisão também, que já foi divulgado sobre acesso a isso aí. Como é, a sua pergunta, fazer as pessoas entenderem a necessidade de comparar? Eu penso que ela poderia dar um incentivo para a população, a população ela consegue entender e aderir às campanhas de acordo com alguns incentivos, por exemplo, quando a prefeitura foi asfaltar os bairros lá nos anos 80 para 90, qual foi o incentivo? Cada morador que construísse uma calçada teria desconto no IPTU. Então, eu penso que, igual a Saniago faz, leva o seu óleo, o óleo queimar em litros que vai ter abatimento na conta de energia. Então, eu penso que a partir do momento que a população tiver o incentivo da prefeitura de maneira financeira, eu não vou nem falar multar a população, não. O objetivo é exatamente educativo, embora todo mundo saiba que não pode jogar lixo no rio. Isso todo mundo sabe, não é possível que alguém não saiba. Então, uma maneira de conscientizar a população é veicular nos meios de comunicação escrito, falado, televisado, na internet, fazer esse trabalho que a Sagra está fazendo aí com o Denis, com o Tôndolo, fazer também, e também a Nível e a Jéssica Dias, fazer também juntas comunidades de meio ambiente, tanto do município quanto do envolver mais nisso para falar mais desse tema. Então, saiba que o que a população tem que fazer? Ao invés de jogar o que de maneira, ela tem para ação seletiva. A prefeitura já tem os criaturas na porta das casas desprezadas. Esse leitador está para o morador não ser participativa para o caminhão busco. Então, o lixo não deve chegar até o rio, o lixo deve cessar o caminho, o seu trajeto, lá na porta da casa, separando de maneira seletiva, para o prefeitura buscar. Com relação à barreira, eu acredito que todo o material que for pego lá, diariamente ele será tirado, no período de estiagem, como está sendo agora, porque não começou a chover ainda, não está chovendo. Então, pode ser até que a cooperativa nem vá buscar lixo lá hoje, pode ser que vá amanhã ou vá depois, porque como não está chovendo, a quantidade é pequena ainda. Então, é por aí que vai ser desenvolvida essa coleta. Professor Márcio Manuel, muito obrigado pela participação. O que nos cabe, como o senhor bem disse, de divulgar iniciativas como essa, de apoiar e de incentivar que possam, as pessoas que não puderem participar, que elas possam apoiar instituições que desenvolvam esse tipo de trabalho. Então, meus parabéns e eu aguardo mais notícias aí de resultados, dos impactos, da quantidade de material retirado, para a gente ir mostrando a importância da Eco Barreira. Combinado? Combinado, pode deixar. E já está sendo feito lá também, nós vamos montar lá o Museu do Lixo. O que é o Museu do Lixo? Algumas coisas estranhas, algumas coisas intrigantes que vão por rio serão retiradas e vão compor o Museu do Lixo. Nós já temos algumas coisas lá, no Museu do Lixo. Tipo o quê? uma bicicleta elétrica. Lá tem uma bicicleta elétrica antiga, muito interessante, inclusive. Algumas pessoas já olharam lá e queriam pegar, queriam comprar lá com o pessoal do dono, do dono lá da chácara, essa chácara lá é a chácara da Macena Tecnologia Energia Solar. Então, lá tem uma bicicleta elétrica muito interessante que foi encontrada no Rio e já foi retirada lá, inclusive. Muito obrigado, professor Manuel, professor ambientalista, falando um pouco sobre esse evento que aconteceu ontem, aconteceu no domingo, da implantação das ecobarreiras. Muito obrigado a você também, Denis. Opa, eu quero gravar para o professor Batalho, boa tarde para o pessoal de casa, até uma próxima. Até uma próxima, então, até uma próxima, Denis, até uma próxima oportunidade ao professor Manuel, o tema vale, é importante e nos é sensível, nós temos que cuidar do meio ambiente, do nosso ambiente, da nossa casa.